Bom, aqui eu tô aqui com o meu amigo Bené. Deixa tomar um boné aí, Bené, pra gente poder ver tua cara. Tô com o meu amigo Bené aqui, que é um raqueiro afirmado lá do sertão, né? Hoje ele tá morando aqui na minha região, mas... O Bené tá a contar a história aí de um... Chega de dano via d'água lá, né, irmão? Hein, porque, rapaz, foi assim... Porque todo... Homem alto! Hein, todo dia nós se levantar, uma hora... Da madrugada, né? Uma da madrugada, Bené. É, aí chegou, o rapaz chegou lá... Chegou lá no dia de sábado, né? Seis horas. Aí chegou lá, o rapaz bateu... Seu chico, sabe? Diga, foi aqui o moço. Aí ele fala pro senhor Bené. Aí ele fala, cara, tá bom. Se a gente vier aqui falar com você, me pedir um ajuda. O senhor é, Bené? É porque nós temos seis carretadinhos, nós não pegamos no dia. Seis carretadinhos, né? Seis carretadinhos, né? Seis carretadinhos, né? Eu disse, rapaz, é o seguinte aí, eu não... Eu não vou lhe garantir, não, se a pessoa que tá... Vai lhe pegar por todos, ele tá garantido. Vou, 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 não. Se der certo, eu vou. Tudo bem, né? Aí... Aí, aí... Aí depois, o chacardinho, eu falei... Ah, sabe aquela merda não pega nada? Sabe aquela merda não pega nada? Aí depois... Estava amangando de tudo, né? É, o outro lá amangando. Aí a gente espera um raqueiro fraco, né? Nós depois seis carretadinhos, nós não pegamos ela, né? Aí rei meus ouvidos. Aí o cara disse, seu chico, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Você tinha assim, rapaz? Leram meu carro, disse, não, seu chico. Lá precisa dizer o que eu quiser. Que latinha meia pra dizer que eu quisesse. Calma pra mim que eu escolhi lá só o que tinha, né? Tudou bem, aí saí. Quando eu cheguei lá, meu zé, meu zé, meu zé... Ô, vai, pai, meu zé, que chegou! O negócio agora animou, papai! Eu sei que agora roi. Aí correu a senhora. Quando chegou lá, o patrão se animou. Se animou. Se animou. O ato a senhora e deixou. Aí brinou a senhora e disse assim, pupai, Pupai, me fica aqui um avô aí. Pai fala lá, seu zé, Tá lá na Santa Enei, sei como correio com o seu zé. É o seguinte, não tô falando de carinho, não tô falando de ninguém. E a dona Rosinha falou que lá botou só o soro. Era só o soro. É que a mulher despejou com a panela, Bené, aí desceu só o soro. Pois é. Aí rapaz, também, tudo bem. Foi buscar e chegou por uma patada de paiara e disse Compadre, você quer açúcar? Não, senhor. Bota açúcar. Não, senhor. Você quer açúcar? Aí tem o mau costume, né? Aí ele tinha farinhazinha, eu comi. Quando eu terminei, eu comi outra patada, eu comi. Aí ele foi. Tu comeu dois patados de coiaba? Comi dois patados de coiaba. Rapaz, eu tenho coiaba. É que ele queria deixar tu forte pra tu ter pegado aqui. Aí foi, mandou dormir. Sim, vamos lá no mato, pegar os animais. Aí pegaram os animais, pegaram cinco animais, né? Os animais lá, banhados, tá? Também vários animais. Fui banhadinho. Aí tinha um carro preto. Você gostou do carro preto? Aí eu fiquei ali, só comi. Poxa, não vai ficar pesado. Poxa, aí pôs a cela. Poxa, aí pôs a cela. Poxa, aí pôs o cabelo. Pôs o animal e o outro cabelo, não desculpa. E, senhor Zé, eu não sei por que está cela não. Eu não despaiei. Eu não sei por que está cela não, senhor Zé. Ele disse assim, rapaz, quer assim na parte dessa parte verde arrasada? Ou é dizer, né? Putei aí. Quando eu botei lá. Aí disse, rapaz, está aqui o gibão. Rapaz, eu já estava com a vida, senhor Zé. Não desculpa o meu irmão comigo, não. Gibão, peneira, é louça. É louça. Rapaz, não é louça. Não sei por que eu acho que uma das vezes é louça, rapaz. Não sei por que não. E pegaram os vistas sem gibão, peneira. Sem gibão tinha o café dele. Só com a cama sem caminho. Aí o homem pensou assim, se ele pegaram os vistas sem gibão, é vaqueiro comigo. Não deixa eu te falar, rapaz. Aí tudo bem. Acabou de ficar de um lado. Ele vai ficar de um lado. Correndo, correndo. Não sei por lá, nada. Um dia, rapaz. Onze horas, rapaz. Voltei. Tirei machucar dos animais. Até onze horas e nada. Nada. Aí os mim barro dos animais e tal, e tal. Rapaz, quando pode dar mais. Eu estava deitado no banco, rapaz. É mesmo. Deitado, né? Bora, bora. Está saindo embora. É uma hora da tarde. Uma hora da tarde, né? E aí, rapaz, na fundo. O homem vai dizer, rapaz, quando for as quatro horas, eu peço que a cara puxei na bicha. Ela puxei na bicha. Ela puxei na bicha lá no Rio de Janeiro. Depois faça o seguinte. Vai correr, se eu perci lado aqui, eu vou aqui. Se ela me perci de, ela vai pro lado de você. E se ela perci de você, a mesma coisa. Vai pro teu lado. Aí eu puxei a catingueira. Diz, vai, vai marrer. Não, não vou, não. Eu quero provar você. Aí o mundo sabe. Eu disse, mano. Pegue. Pegue a garotinha da Sede. O tempo eu chucar. O tempo eu chucar, como ele começou. Ligou, ligou, ligou. Rapaz, eu saí. Eu saí devagarzinho. Saí, saí. E quando o carro bateu na nuvia, ela não viu isso estiroso. Quando ela cantou, eu saltei. Peguei, eu acabei de ficar amarrei. É, a Maria não tô num bumbum no fundo. É desde que tu saltou na nuvia? Sozinho mesmo. Sozinho mesmo. Aí a Maria não tô num bumbum no fundo. Rapaz, era um fumo. Fui misturar com um skin de gato. Tirava uma lá e saí, né? Aí eu fiquei longe. Fui no bolso, nem que nem que a gente usava, usava papilina. Papilina? É. Aí tirei o fumozinho, fiz, aqui enrolei, aqui enrolai. Quer dizer que ele fez pão de cigarro? Deu cigarro e meti o que? Não tinha a meia, não tinha a meia nada. Quando fomos azóis, não pegaram. Azóis que eles chegaram lá. Rapaz, cadê a nuvia, rapaz? Aqui, rapaz. A Camila, rapaz, saca a bolsa. Acabou. Deixou tudo no mato. Eu disse, rapaz? Ele pegou no rio e deixou os cor no mato. Ficou, tudo no mato. Ficou. Aí eu disse, rapaz. Rapaz, a nuvia foi e se morre. Ele foi e disse ela assim, ô, vergonha. Eu disse, é, rapaz, é vergonha mesmo. Cinco anos, rapaz. Com vocês encorados, deixaram a nuvia e se morre. Rapaz, vai pra ali. Olha, olha ali. Rapaz, quando chegou lá, ele disse, rapaz. Agora você vai jogar e amassar. Rapaz, não, não. Lá tu se liga. Aí tu riu, rapaz. Tá amarrado a janela. Tá amarrado. Aí o Zé Benzó, acabou. A camisa acabou. Aí o Zé Benzó foi lá no baú. O Zé Benzó, o Zé Benzó, o Zé Benzó, o Zé Benzó já tinha uma camisa e me deu. Aí o Zé Benzó chegou lá, um Zé Benzó, tinha assim, rapaz. Eu tava ensaí tudo por causa do seu servo. Tu fazia fogo de onda, rapaz. Desde onça, rapaz. Tu fica, mas... Nós não... Nós não pegamos. Aquele carrega é, aquela água pega nada, rapaz. Depois de esse carrinho. Aí, ó. Tu fazia fogo. Agora tu me arraca tudo. O óculos não me arraca. Mais perto de todo mundo pra nós. Não fazia fogo? Não, Zé, eu não quero ficar não, seu Zé. Só pra brincar dele, só pra brincar. O Matheus contratava pra trabalhar. Já, já, eu ia só pra brincar dele. Ele viu que tem um raqueiro bom, né, Bento? Pra quando não tem, a gente quer barrogar, hein. Olha, Bento, é porque o raqueiro pegar um boi assim, sem gibão, sem nada, não ia dar. Não, não ia fazer isso. Ela não sabia, a sal era mesmo. Pega bem, a Deus querer. Outra coisa também. Quando ele ia lá pra casa, eu me escudia, com medo do seu Zé. Um dia o seu Sebastião me deu uma conhecinha. Dê! Foi, seu Sebastião. Rapaz, tu tem vontade de conhecer o seu sombrio de ir? Tem, seu Sebastião. Rapaz, seu Sebastião me deu uma conhecinha, eu vim pra Pejoaba. Da Pejoaba, aí eu fui trabalhar do seu Zé Inácio. Aí o João lá, eu disse que ia sair lá pro Teve, trabalhar também. Dava no Dracaria, né. Rapaz, eu falo pra arrumar uma pessoa, um cabo aqui sabe tirar a lei. Aí o João diz assim, seu Zé, aqui tem um cabo bom. Esse cabo aqui sabe tirar a lei. É mesmo, rapaz. A minha morte de Tião. Contrava a minha, rapaz, não vieram muita gente agora. Mas aí, eu tava aqui, vou mexer aqui. Aí o seu Zé... Certo, caboclo tirado de lei. É. Aí o que eu não tinha... Porque eu não tinha uma gente que ia pra arrugar, né. Aí o seu Zé disse, rapaz, vou fazer um teste. Com você, já de manhã. Vou. Pai, cheguei lá. A raca, a raca é boa. A raca é boa. Tiremos 8 mil de milha, mano. Aí o seu Zé olhou pra mim e disse, olha, você já tá fechado. Tudo bem. Passou, passou. Um dia, chegou um rapaz lá, né. Aí o seu Zé, me rende uma raca dessa. Aí o seu Zé diz, rapaz, tudo aqui é boa. Tá. Eu, rapaz, cheguei lá e me disse, rapaz, me diga alguma coisa. O que ele tá acontecendo? Ele me falha a vergonha. O seu sobrinho disse. Me diga que calha a raca é boa. Ele disse, rapaz, cheguei lá. Você tá fechado, tá fechado, tá fechado, tá fechado, tá fechado, tá fechado. Agora tem só uma coisa. Ela tem um teste de teste. Ela dá de três peixes. Dá de três peixes. E aí, foi assim. Pau, você tem certeza? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Pau, eu tenho certeza. Pau, eu tenho certeza. Pau, eu tenho certeza. Aí você tá fechado no bolso. O homem não quer nem comprar da raca não. Você deu a caixinha. Eu, homem não quer nem comprar da raca não. Comprou a informação que tu deu, né. Foi. Aí os outros, o homem, o homem, foi obrigado a ter uma raca aí. Porque ele não ia passar uma coisa, né. É mesmo. Entendeu? Pois é, minha gente. Tá aí o Bené contando suas histórias aí. O vaqueiro muito afamado no sertão. Que, pra pegar uma novia braga, né. Que já tem pegado várias carreiras dos vaqueiros da região. Que já tem certeza. E o Bené foi lá e pegou. Não precisou nem de couro, né, Bené? Não precisou não. Com a roupa do couro mesmo. Mas a gente quase perde a tira de espinhaço no meio do mato, né. Sim. Acho que eu deixava da camisa, né. Aí o Zé me deu a camisa, né. Aí o Zé me deu a camisa. Eu acho que eu fiz a roupa boa. Aí tá certo. Se eu não vim ficar dando certo, não. Eu não vim. Eu não vim. A história foi boa, Bené. Tu foi um vaqueiro que te mostrou que tu não era o que os caras estavam pensando, né. É, porque... A pessoa que tu não pegava. É, é disso. Você não se faz nem de um cartucho. Deu de onde, rapaz. Tu fica mangando uma aí, rapaz. Mas diz que não, rapaz. Tu fez vergonha aí, Bené. Tu chegou lá e pegou as veneiras, rapaz. Pois aqui um abraço pra vocês que gostaram aí dos meus vídeos. E até o próximo vídeo. Não é não, Bené? É isso aí.